Fala pessoal, passando para avisar que amanhã, dia 5 de outubro, a gente vai estar encerrando a oferta do curso Super Loja Virtual para Afiliados com preço promocional de R$ 67,00. Então eu coloquei várias novas atualizações, implementei aqui aulas para você cadastrar produtos também da gringa. Então de qualquer tipo de plataforma você vai conseguir cadastrar os produtos aqui na loja, seja inglês, espanhol, em qualquer idioma você vai conseguir estar criando. Cadastrando, então ensino todo o passo a passo, ensino como você fazer a otimização do SEO e também de implementar alguns plugins para melhorar a questão da loja multi-moedas, de multilinguas também, de vários idiomas. Tanto você consegue implementar para a pessoa mudar os valores da loja, deixar todo em real, todo em dólar ou todo em euro, como também a questão de mudar os idiomas. Então foi implementado um módulo completo só de produtos da gringa. Então você vai conseguir, além de vender produtos do Brasil, também vender produtos aqui da gringa. Então um módulo completo, passo a passo. Então se você ainda não é aluno do Super Loja Virtual para Afiliados, corre que amanhã, à meia-noite, a gente vai encerrar e ele volta a ser vendido no preço original, no preço oficial, que é R$ 147,00. E por agora a gente não vai fazer mais nenhuma promoção nele. Então aproveita que essa será uma oportunidade exclusiva de você ter acesso aí de forma vitalícia ao curso, pagando apenas R$ 67,00. Então corre, aproveita. Amanhã, dia 5 de outubro, à meia-noite, o valor já volta para R$ 147,00. O link está aqui abaixo. Corre lá e eu te vejo lá dentro do curso. Valeu!